Música E aí, olha o pessoal beijando aqui Estão dizendo que vai ser a última foto de ficar Nós vamos fazendo ali embaixo Música E aí, rapaz, maravilha E aí, o cara, o Luiz, o governador Baladares Uhul E aí, cara, muito bom BrasilRigeris.com.br E aí, Luiz Carlos Armachuto, Francisco Beltrão, Paraná Uhul Música 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 Música